E aí galera beleza aqui é o Alucard com mais um vídeo de Forza Horizon 4 hoje trazendo uma super dica de como conseguir pontos de habilidades infinitos e de forma rápida e fácil então se você é fã de Forza já deixa o like aí e se inscreve no canal para dar uma força só não esquece de ativar o Sininho para receber mais vídeos beleza então tá sem enrolação vamos começar a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar por essa corrida aqui ó corrida de velocidade por Edimburgo bem nessa parte aqui do mapa na semana tá como evento de temporada mas se vocês forem fazer em outra semana vai estar como corrida de velocidade a gente entra e coloca aqui nessa parte de baixo aqui ó para ficar o evento normal a gente coloca em solo e agora a gente procura que eventos personalizados a gente vem nesse aqui ó do lado do novo aqui ó e procura por essa essa corrida esse evento aqui carro pode ser qualquer um eu até peguei aqui uma Kombi escolar aqui só para tentar zoar mesmo pode ser qualquer um e começando a corrida aqui a gente vai correr normal pela pista é uma pista bem pequena e nem precisa ficar em primeiro nem nada pode até deixar eles passarem tudo é só fazer o o percurso normal é só fazer o percurso normal é agora quando chegar nessa parte aqui ó o finalzinho a gente vem ir para cá pode deixar eles passarem não tem problema a gente vai passar pelo ponto de controle e dá uma ré dá uma ré porque sempre perde o ponto de controle aí aí deu a ré e agora a gente pega esse ponto de controle aqui ó e fica nessa posição aqui pode ver que todo mundo tá perdendo ponto de controle então eles vão dar respawn lá atrás e daí fica como a gente tiver ultrapassando eles ó e é bem simples é só ficar assim as vezes dá uma aceleradinha quando tu vê que vai parar os pontos dá uma ré mas mas é só ficar ali tranquilo e esse carro que eu tô ele vai até 6 mas dá para pegar um carro melhor para fazer pontos de habilidade por exemplo esse aqui ó e se aquele vai até o set e ele aumenta mais rápido os pontos de habilidade e para quem quiser pegar esse aqui ele é um Renault 5 Turbo Ford Edition mas pode pegar da sua preferência se você sabe algum melhor para fazer pontos deixa aí nos comentários para ajudar o pessoal e como dá para ver é só achar a posição que é bem fácil dá para ficar até parado eu recomendo ficar o mais próximo do ponto de controle porque é ali que os carros dão respawn só que não fica tão perto porque senão não ganha a habilidade de ultrapassagem ali outra dica importante é que assim ó você ganhando 500 mil você ganha 10 pontos de habilidade então faz um cálculo rápido ali ó como eu tô aqui com um carro vezes seis em torno de oitenta e poucos mil vai dar os 500 mil daí você faz assim ó você dá uma ré e fica aqui nessa parte aqui até os pontos pararem porque daí para o ponto vai dar 500 mil vai te dar os 10 pontos de habilidade daí você pega ganha os pontos e já volta lá e faz tudo de novo é bem simples e como dá para ver é dá para ficar aqui infinitamente ganhando ponto e depois se vocês quiserem dá para fazer aquela outra dica que eu tenho um vídeo que vou deixar o card aqui em cima de comprar o Porsche e ganhar o valor lá em dinheiro com os pontos de habilidade e fazendo isso você ganhar pontos de habilidade e ganhar dinheiro e eu recomendo vocês fazerem o mais rápido essa dica porque pode ser que lancem uma atualização e tirem esse método então acumule muitos pontos compartilhe o vídeo com um amigo para ele conseguir fazer também bom então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje com dicas para pontos de habilidades espero que tenham gostado e que ajude bastante vocês para quem tá conhecendo o canal agora eu convido a você que se inscreva pois eu tô sempre trazendo dicas como essa e muito conteúdo no mundo dos games se gostou do vídeo deixa o like não esquece de inscrever no canal a todo mundo que assistiu muito obrigado e até mais